Por acima de tudo o amor Bem, agora no terceiro bloco Nós vamos dar uma pincelada No contexto de tudo Que nós falamos para vocês E Acho que é importante a gente Mostrar mais algum gráfico André, os dados que você tem Nesses dados Representa uma consciência De como é que está Os porcentuais Em todas as partes E dar uma pincelada nisso Porque depois nós vamos apresentar As unidades onde nós temos Eu acho que tudo que a gente está falando aqui Esses dados Ilustram bastante Então aqui está a média do Brasil Os estadios iniciais 0 e 1, 27% Das mulheres São diagnosticados Nesse estadio inicial No Brasil como um todo Isso no Brasil como um todo Isso no Brasil como um todo Agora vamos só fazer um aponte Com o Rafael Nas unidades do Hospital do Amor Quanto que é esse estadio inicial, Rafael? Henrique, hoje na nossa média Juntando todas as unidades As novas e as velhas Não, não, vamos falar das que já tem mais de 5 anos A gente não é menos que 68%, 69% 69%, 69% Contra 27% Contra 27% Já mostra a performance O êxito desses unidades Já tem mais de 5 anos Na forma de prevenção Em Barretos, que a gente tem mais de 20 anos Já chega a 86% Isso significa que essas mulheres vão ter 95% a 100% de chance de cura em 5 anos Então, isso é a diferença entre viver e morrer Então eu acho que a importância da busca Muitas vezes a gente tem cidades como Barretos, por exemplo Onde as mulheres têm facilidade do acesso Ou seja, quem tem essa possibilidade de ter acesso Vai buscar a mamografia Porque o câncer vai estar ali Independente de você ir ou não buscar a mamografia Se você tiver que ter um câncer, o câncer vai estar ali Mas queira estar nos estadios Onde a chance de sobrevida É acima de 95% Quando você diagnostica esse câncer No estadio 3 Que é um estadio localmente avançado Isso cai aí para 70% Quando você diagnostica esse câncer No estadio metastático Que é o estadio 4 Essa chance de sobrevida cai para 20% em 5 anos Então a importância da mamografia De buscar realmente Se realmente você tem aquela doença E tratar ela onde tudo é possível Onde a chance de cura é altíssima É uma responsabilidade É uma responsabilidade do Estado, primeiramente Mas como ele não cumpre essa responsabilidade O terceiro setor vem cobrir isso Então o Hospital de Amor Ele está onde estão os vácuos assistenciais Para dar acesso a essa mulher Para que ela, de fato A única decisão seja dela De ir ou não Porque muitas vezes o que a gente tem É a falta de acesso Nos rincões do Brasil Mas o Hospital de Amor Principalmente com as unidades móveis Dá a possibilidade da mulher De ter a escolha de ir E encontrar o seu câncer Caso ela venha a ter câncer Em estadios iniciais E vencer essa luta de fato Então aqui começa o primeiro passo Para vencer a luta contra o câncer Fazer o rastreio de forma periódica Rafael, vamos agora por sequência Se você consegue colocar na sua cabeça Assim, por início Primeiro o centro de prevenção foi Barretos É isso É Henrique, eu vou tentar aqui por estado Estou com uma colinha aqui Porque eu sei todas Mas às vezes eu perco a sequência E também para ajudar Mas cada vez que você estiver falando Você explica um pouquinho sobre ela Para que o Paulo A produção possa pôr atrás Da sua fala A imagem daquela unidade Com certeza Então a nossa primeira unidade Obviamente foi Barretos Que começou a prevenção Como sempre foi dito em 1994 Porém A prevenção de câncer de mama Foi em 2002 Com um ônibus aqui na nossa regional Onde nós temos os melhores índices Devido ao tempo O estado de São Paulo Vou por estado O estado de São Paulo também Nós temos Fernandópolis Fernandópolis como eu já disse Inicialmente ela começou na cidade de Jales Para quem não se recorda Foi transferido para Fernandópolis Fernandópolis nós ganhamos Um centro de prevenção De uma instituição Ganhamos do AVCC Não Era uma AVCC Mas foi Ela foi fechada Ela foi desativada E a justiça Que nos cedeu E hoje É o que vocês vão ver na imagem A unidade de Fernandópolis Não era só Não é só para ser prevenção É também Uma unidade para entrar em Intervenção De pequeno e médio porte Mas ainda não aconteceu Devido aos governos anteriores Não ter dado nenhum valor Nessa Fizemos um acordo Mas não cumpriram Conosco Agora com o novo Plano do Estado Governo do Tarciso Doutor Eleus vai regionalizar As unidades E vamos ter oportunidade Vocês vão ver o tamanho Dessa unidade Fernandópolis E no Estado de São Paulo Ainda nós temos A unidade de Campinas E essa unidade de Campinas Como você disse Foi uma parceria Com o Ministério Público do Trabalho Lá nós temos São duas unidades móveis De mamografia Que rodam lá no município Um município gigantesco Mais de um milhão e meio De habitantes Depois Vamos passar para o Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Nossa primeira Segunda unidade Na verdade Foi em Campo Grande Nós estamos lá Desde 2012 Foi antes de Nova Andradina? Foi antes de Nova Andradina Antes de Nova Andradina E Campo Grande também Porque esses números Excelentes Essa busca Bem interessante Na sequência Nós tivemos Nova Andradina Que o nosso amigo Adhemar Ela lutou tanto Para conseguir a unidade Na região Na micro região De Nova Andradina Mato Grosso do Sul também Nós temos a unidade De Dourados Essa é mais recente Essa é mais nova Nós temos Somos três anos E essa nós vamos mostrar A foto Da unidade Que vai ser construída Pelo Cicred Ela já existe Num prédio Alugado Agora nós vamos Para a unidade própria Vamos mostrar De vez de mostrar Vamos mostrar o projeto É muito bonito Vai ser totalmente Construído Um hospital dia Não só o centro De prevenção e diagnóstico Mas também Hospital dia Na região norte Onde você Iniciou lá O hospital de Porto Velho Então no hospital De Porto Velho Nós temos também A prevenção Além do centro De tratamento Da unidade de tratamento Na cidade de Porto Velho Depois temos E aí na sequência Nós montamos Uma unidade Em Jiparaná No meio do estado Para porque o estado Muito grande Para fazer a cobertura Onde também Temos aquela diferença O André vai fazer Essa pesquisa Para a gente Do número de casos Continuando no norte Do país Nós junto O Ministério Público Do Estado Do Ministério Público Do Trabalho Também A 14ª região Se eu não estou enganado Nós montamos Na unidade do Acre Em Rio Branco Lembrando que Tanto Porto Velho Agora nós começamos A falar em estado Até então São Paulo Mato Grosso Do Sul São regiões Do estado Começamos em Rondônia O estado todo A prevenção é nossa Nós conseguimos chegar Em todas as mulheres Do estado Em todos os municípios Todos os municípios Depois foi para Rio Branco Depois para Rio Branco Rio Branco também Atende a Rio Branco Conseguimos chegar Em todos os municípios Do estado do Acre Continuando no norte Nós temos em Boa Vista No estado de Roraima Que também Henrique lá Roraima Todos os municípios São atendidos Pela nossa unidade De prevenção Pela unidade móvel Um estado pequeno Continuando lá No norte No Amapá Cidade de Macapá Também Todos os municípios São atendidos Você vê que Essas coberturas Que ele está falando Estão importantíssimas São capazes De cobrir o estado todo É isso que o André falou A decisão está só Na mão da mulher A carreta está lá A mamografia está lá É só ela ir até a carreta Sim Mas é importante Você vê o estado de Rondônia O estado do Acre O estado do Roraima O estado do Amapá São coberturas Do estado todo E continuamos ainda Agora No centro Centro do Brasil Nós temos no Mato Grosso Lá no Nortão do Mato Grosso Nós temos três unidades Que é a Alta Floresta A unidade de Colíder E a central da região Que é na cidade de Sinop Conseguimos cobrir todo o norte Do Mato Grosso Passando agora Já para Nordeste No estado do Maranhão Nós temos no Imperatriz Pegamos ali o sul do Maranhão Com a unidade de Imperatriz E duas carretas Desculpa esquecido No centro ainda Do Brasil Nós temos no Tocantins Na cidade de Araguaína E na cidade de Palmas Tocantins também Que nós temos o estado inteiro O estado inteiro São 149 Se eu não me engano 149 municípios Que recebem a carreta Aí voltando para o Nordeste Imperatriz No Maranhão O sul do estado do Maranhão Nós temos em Sergipe Na terra natal Dos seus antepassados Lá Simão Dias e Lagarto A unidade em Lagarto Da minha avó Que eu consigo uma cobertura De 80% Mais ou menos do estado Nós estamos finalizando Para fechar 100% Essa é uma questão mais burocrática Em Alagoas Nós temos a unidade de Arapiraca Que é uma Eu não consigo o estado inteiro Mas 50% do estado Com a unidade de Arapiraca Devido ao número de unidades móveis Nós conseguimos essa cobertura também E deixei para o final A nossa primeira unidade De prevenção Que eu já citei no início do programa Em Juazeiro da Bahia Que nós conseguimos atender 15 cidades ali 10 cidades Desculpa Daquela região De uma área bem carente Bem pobre Do estado da Bahia Que é ali em Juazeiro Só para completar Henrique Nós temos mais 5 unidades Que estão Em andamento Em andamento Quase saindo do forno Quais são? Nós temos em patrocínio Patrocínio a unidade Minas Gerais Também em Minas Gerais A unidade de Unaí Unaí Essas estão assim Praticamente prontas Para serem inauguradas Uma outra Também Que vai Que está 70% Da sua conclusão Está feita É na cidade de Vilhena Voltamos lá Para o estado de Rondônia Com isso Nós estamos Nas duas pontas Nos três pontos Mais importantes De Rondônia Porto Velho No extremo De Paraná No meio E Vilhena Isso vai ajudar Vai facilitar Para a população O deslocamento Já que é um estado Bem grande Nós temos ainda mais duas Que estão em implantação Que é na cidade De Juazeiro do Norte No Ceará E também Na cidade de Campina Grande Na Paraíba Essas duas Elas ainda vão demorar Um pouco mais de tempo Mas também Já estão certas Unidades móveis sendo construídas Equipamentos sendo comprados Toda a equipe de saúde As cidades Todas em treinamento Em conversas Para que dentro Em breve Nós consigamos atender Nesses municípios E nessas regiões Importantes também Bem Vocês foram Felizes de conhecer E tivemos a oportunidade Nesse programa De mostrar Todas Essas unidades Que Nós temos muito orgulho De implantar E trazer uma diferença Naquela região Naquele estado Nós temos aí Meia dúzia de estados 100% cobertos Pela prevenção De câncer de mama Isso nos deixa Extremamente orgulhosos De estar cumprindo Uma missão E uma das coisas Mais Importantes Que aconteceu Eu tinha muita dificuldade De arrumar financiamento Ou pessoas interessadas Para o Nordeste E Meu pai Quando era vivo Tinha me pedido Que quando eu pudesse Que eu fosse Ajudar O interior Do Nordeste Que eu fosse Para o Agreste Que eu não fosse Nunca para as capitais As capitais Têm suas Defesas E têm suas riquezas Mas o interior É muito pobre Então estou muito feliz Então O Hospital Amor Mostrou todos os projetos Todas as unidades Que nós temos Baseado em cada financiamento De cada apoio Que nós tivemos E graças a Deus É um projeto Que nós temos De enaltecer muito A consciência Dos nossos Atuais políticos Senadores Deputados federais Alguns dos estados Têm a consciência Dos estaduais Que proporcionaram Para nós A chance Desse investimento Que vocês assistiram No vídeo Todo esse investimento Nasceu primeiro Com o investimento Da Avon Depois do Ministério Público do Trabalho E hoje ele perpetua Ele é grande Na população Da consciência Dos nossos deputados Dos nossos senadores Por isso nós temos De agradecer A essa Os atuais E a consciência Política de hoje Que enxerga A prevenção E por isso Nós podemos Comemorar O mês de O mês de outubro Com muito êxito Muito orgulho De dividir Também Porque vocês Nos ajudam A manter Esse projeto Nós não temos Financiamento Para ele Mas é a sociedade Que nos ajuda Então o Hospital do Amor Faz uma apreciação De conta Com muito orgulho De fechar O Outubro Rosa Mostrando O que nós somos Capazes de fazer Em favor E amor ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo